Bem, para quem tiver tempo e se quiser entreter a ver, hoje vou filmar aqui o processo de recolha do início ao fim desta Oliveira, recorrendo ao varejador da marca Zanon, a bateria de 12 voltos. Vamos ver como é que isto corre, e boa visualização. Vamos ver como é que isto corre. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.